Consegue Otavius Clóvis, vai, vai, você consegue, você consegue, não, Otavius Clóvis morreu Fala aí galera, o Slot aqui e trazendo mais para o canal Dessa vez o negócio vai ser meio diferente, porque é o seguinte, como vocês puderam ver aí Eu meio que vim parar aqui no Acre, né, aqui ó, o Acre, onde tem, tá, pega O Bench V já quer me comer aqui, o Bench V ali É o seguinte, nós vim parar aqui no Acre, é, pela fauna e flora desse lugar, obviamente é o Acre, né Como vocês podem ver por aquele girafa ali de Chernobyl Agora nós temos que sobreviver dessas criaturas acrianas, nojentas Mas isso não é um problema pra mim, porque antes de vir pra cá, eu maratonei 5 temporadas largados e pelados Todas as séries do Bear Wilson, e além disso, eu... É, só isso mesmo Nós precisamos de comida, abrigo e água Essas são as três exigências da natureza para a sobrevivência Mas é o seguinte, nós vamos caçar coisas porque nós estamos com fome E por exemplo, aquele ser ali, ele é um ser muito indefeso Um seracriano muito indefeso Eita, tem um grupinho aqui, tá, pega, um lagartão calangão aqui Mano, tem um grupinho desses bichinhos, véi, que daorinha Olha só que da hora Olha só Oi Eita, pega, ó, que isso? Pra ele você dá oi, mas pra mim isso não quer me comer, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, eu recebo uma mordida aqui Ó, mas esse aqui tá mais isolado, né? Ele deve ser tímido Vamos aqui fazer amizade com ele, ó Vamos dar três pulinhos Eita, pegou Ó o cara querendo me dar rabada aqui, véi Ó, ó, ó Nham, nham Ó, vai, vai, vai Dá rabada aí Eita, pega, chegou Chegou o líder Chegou o líder ali, véi Caramba, o líder mesmo aqui, ó Caramba, o idiota ali Ó, aqui nós temos um Um triciclopes Aqui, ó Isso aqui é um belo exemplo de um humano De uma criatura acriana Se alguém perguntar como são as criaturas acrianas Você mostra Você tira a print daqui e mostra a print pra ela Eita, pega Socorro Ô, mano, impressão miúta ou você tá gritando comigo, hein? Fizemos amizade Fizemos amizade com o triciclopes Isso aí, bora, bora Bora lá, triciclopes Novo método de amizade aí Para pessoas tímidas É, pule em volta do seu colega Tá, beleza Bora logo, bora lá, é O nome dele vai ser Otávio Otávio Porque mesmo ele sendo um alossauro Ele não é verde igual Juninho Então, ele é o Otávio Bora lá, Otávio Bora lá É o Otávio Clóvis Otávio Clóvis Bora lá, Otávio Clóvis Bora, bora, bora Ali Ali, comida, 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 comida Não, seu louco Sai, 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 sai Sai, sai, sai Você sai pra lá, hein, seu Seu Filhote de cruz credo Isso aí, ó Corre, corre Ó, vamos aqui Vamos comer um pouquinho, ó Ah, já tá aqui a água, né Então Tá, eu vi No largados e pelados Que quando uma Uma corrente Uma água Está em correteza Muito provavelmente Ela é É É potável Então, ó Ó, Otávio Clóvis Otávio Clóvis É muito fofinho, né Olha Sai pra lá, seu penudo Sai, sai, sai pra lá Seu penudo Otário Isso, mata Mata ele Mata ele Mata, 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 mata Mata ele Mata esse penudo aí Ninguém tem pena Ninguém tem pena Nesse jogo Ele tem Só ele que tem Eita, pega Sai, sai, sai Meu Deus do céu Ah não Ele tá querendo me atacar Ele tá querendo me atacar Otávio Clóvis Eita, pega Olá, Marilene Eita, pega Os caras Chegou Ai, meu Deus do céu Como? É Então Eu não tenho chat, sabe Então eu não tenho como Explicar como Como eu fico humano Eu não sei É Tá, eu vou Eu vou tentar fazer isso aqui Pra tentar explicar Pra ele que eu não tenho chat Como é que eu explico Pra ele que eu não tenho chat Mesmo que Sem chat Sem chat Ó Ó, esse aqui é o Trivis Clóvis 2 Não, nada a ver, irmão Trivis Clóvis Trivis Clóvis Trivis Clóvis Trivis Clóvis Voltou Trivis Clóvis Trivis Clóvis Eu estou muito feliz Trivis Clóvis Tá, bora Trivis Clóvis Bora lá Nossa, mano Eu estou fazendo um bando de discípulo aqui Agora, né, velho Beleza Vamos, meus discípulos Bora Ó, esse aqui é o Odontologista Esse aqui é o Paleontologista E esse é o Odontologista E esse é o Odontos Clóvis Odontos Clóvis Não, é o É o Otávio Clóvis Otávio Clóvis Bora lá, Otávio É, meus discípulos Eu vou proteger Ah, caramba Bora, bora, bora lá Ó, eu tenho um monte de discípulo agora, cara Eu tenho um monte de discípulo Bora Que vai querer mexer com um cara que tá com... Eita, pega! O Odontologista Você tá querendo me matar Não Sai, sai Sai o seu... É, é, é É Como é que eu posso descrever essa criatura horrenda? Essa criatura... Essa criatura acriando horrenda aqui que eu tô vendo Meu Deus do céu, que coisa mais horrenda, velho Cadê o Odontos? Cadê o... Cadê? Aqui! 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 Porunarefo é docozo nisso onde irá, né? Que saiba Mata 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 Mano, 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 mano Mano, eu acho que é melhor eu... Ai, bosta, bosta, bosta Aqui, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui quietinho Quietinho, quietinho Isso aqui, ó Ó, ó, ó Ali, ó Aí, o Arthur, ele tá ali Junto com o Bench Olha, é um bichinho fofinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele está aqui e ele quer a minha carninha Mas é o seguinte Eu acho que eu sou mais rápido do que o odontologista Porque é o seguinte Vai estar aparecendo aí A quantos quilômetros por hora Um odontologista, ele corre E a quantos quilômetros por hora Que um ocelote corre Exatamente Eu sou, obviamente, mais rápido Então, bora! Bora, bora! Bora, 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 bora Eu já vi isso no Largados e Pelados Temporada 7 Episódio 8 Onde um cara Ele tava Aqui, o bichinho fofinho morto Eita, ele tá falando alguma coisa Eu vou me aproximar para... Ai Uau, que incrível Aqui, cadê o bichinho fofinho? Aqui, o bichinho fofinho Ai, amei Ai, é um bichinho muito fofinho Ai, que gracinha Ai, que gracinha de bichinho fofinho Ai, eu vou chorar Muito fofinho Ai, é muito fofinho, cara Ai, que coisa lindinha Pera, eu tô parecendo um idiota Elogiando um bicho Parece tinhoso aqui, né? Tá, ok O bicho tá vendo O bicho tá ali, ó Ali o bicho Ah, mano, mano, então Então esse aqui, ele não tava querendo me matar Ele é o Otávio Clóvis Ele acabou de me falar Que ele era o Alossauro, cara Mano, Otávio Clóvis Otávio Clóvis, bora Bora lá, Otávio Clóvis Fera, cara Ó, Otávio Clóvis, ó Otávio Clóvis, mata aquele carnotauro pra mim Mata, vai lá, vai lá Enfia o dentão no pescoço dele Vai lá Vai lá Vai lá, mata 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 Otávio Clóvis Eita, ele tá fazendo amizade Então eu vou fazer amizade com o carnotauro também Porque eu tô nem aí, achifrudo É, ele tá precisando de consolo, né Ele deve tá ouvindo música sertaneja todo dia, né Eita Ah, tá, ele fala inglês Ah Otávio Clóvis Morreu de novo Mano, vocês viram isso, véi Mano, ele nem morreu de forma normal Ele só deu um infarto, mano Mano, ele caiu do nada, cara Ah, beleza É, enquanto o Otávio Clóvis não vem Eu estou sozinho nessa jornada E quem quiser me seguir Que me siga Tá, e aparentemente eles não querem me seguir Ou Olha Acho que esse carno quer me seguir, né Bora, carno Bora Bora Oxe O que é que eu vou com você? Bora Bora lá, carno Bora, bora, bora O nome desse carno vai ser Como é que eu posso chamar? Ah, esse aqui é o Otávio Clóvis, né É o Otávio Clóvis, esse? É o Otávio Clóvis Beleza, beleza, beleza Mano, já tem três discípulos até o momento Então bora, bora lá, bora lá, bora lá Bora, 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 bora Sigam-me 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 e vão embora do Acre Beleza O meu objetivo aqui é sair dessa ilha do caramba E... Essa ilha não, né Acre Bora Tá, é Até agora eu não encontrei nenhuma pessoa acreana aqui Na verdade eu acho que nem tem As pessoas ainda nem surgiram no Acre, né, velho Acho que só deve ter dinossauro mesmo Então, ó Bora aqui meus dois Meus dois amiguinhos aqui Otávio Clóvis E... Eu ainda não... Ih, 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 ih Nobru Nobru, Nobru O nome dele é Nobru Porque ele joga Free Fire E Free Fire é jogo de corno E... Depois disso, né Então, ó Bora, bora Entrando aí Otávio Clóvis E Nobru Caramba, mano Eu tenho uma criatividade imensa pra nomes, né E... Toma aqui, né Otávio Clóvis Nobru Mas, mano, pensando bem A gente já comeu Já bebeu água E já encontrou um abrigo Então, tecnicamente O vídeo acabou E... 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 Ah... Ah... E... 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 Someone to someone to someone to someone to someone to see E... 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 Ah... Ah... E... 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 Someone to someone to someone to someone to someone to see Tchau.